E aí galera, estou de volta de novo e dessa vez por mais tempo. Acabaram os torneios do começo do ano, foram três seguidos. Acabei de voltar do Brasileiro alguns dias, acho que o torneio mais importante, nacional que a gente tem. Muitos de vocês acompanharam com certeza, ainda mais que teve transmissão ao vivo, que foi bem legal. E um torneio bem emocionante, com muitos altos e baixos, acho que para quase todo mundo. E no fim, saiu campeão o Matsura, virado o Matsura, o grande mestre. Como eu comentei já no post que eu fiz no Facebook, foi o jogador que mostrou mais consistência. Jogou muito bem as partidas, largou com muito ponto desde o começo. Deu alguns empates no final, mas ainda assim, ele tinha largado tão bem que ele conseguiu ser campeão. Então ele fez um torneio muito bom mesmo, e acho que é indiscutível que ele teve esse título merecido. Na minha parte, como eu comentei, não gostei da minha participação em alguns momentos. Joguei em algumas partidas boas, com certeza. Mas de modo geral, nas últimas partidas que eram as decisivas, eu tropecei em vários momentos decisivos. Eu perdi do Jatobá na penúltima, na partida que ele jogou bem. Mas eu fiquei muito apurado rápido, tomei decisões ruins no apuro. Um apuro que não era pra eu ter criado. Na penúltima, eu joguei muito bem com o Eudebs, que é a parte da que eu vou mostrar agora no vídeo. Deixei escapar uma posição no final, que ele criou alguns problemas práticos. Eu acabei deixando ele empatar, uma posição que era muito boa pra mim. E na última, com o Matsura, uma posição equilibrada. Eu achei que não tinha como tentar seguir jogando, mas era uma posição que era equilibrada ainda. Acabei empatando por repetição. Mas tem muita partida interessante no torneio inteiro. Eu vou mostrar essa com o Eudebs. O Felipe Eudebs, grande mestre também. Que eu achei que foi bem interessante. Então, eu tava na penúltima rodada, né? Tinha acabado de perder o Jatobá. Ainda assim, tinha chances de ficar ali em cima. Porque os primeiros jogadores também tinham empatado as últimas rodadas. Eu tava, acho que, meio ponto atrás. Pode ser? Meio... Não, acho que eu tava um ponto atrás do Matsura nessa hora. Então, ganhando essa, eu ainda mantinha chances reais de tentar ser até campeão ou vice mesmo. Então, era uma partida bem importante. Às vezes é difícil você perder e tentar ali começar outra partida do zero. Mas é o que tem que ser feito. Então, foi uma partida que acabou sendo bem interessante. E era uma partida bem decisiva, acho que, tanto pra mim como pra ele também. Que tava numa situação parecida com a minha. Se eventualmente ele ganhasse, ele também podia chegar bem pra última rodada. Então, eu joguei C4. Que é um lance que eu não costumo fazer muito. Mas eu tinha uma variante em mente que eu tinha preparado... Que eu imaginei que podia acontecer contra ele. É... Abertura inglesa, né? Ela, muitas vezes, transpõe pra... Cavalo F3, um lance U. Ou até, às vezes, D4. Dependendo do que as pretas fizerem. Mas C4 tem as suas particularidades, né? Mas não vou falar muito da abertura. Ele jogou cavalo F6, cavalo C3. E5. Que, na verdade, a gente tava jogando uma Ciliana invertida. Né? É como se fosse E4, C5. Cavalo, cavalo. Eu joguei cavalo F3, cavalo C6. Né? Geralmente se joga G3 aqui. É um lance um pouco mais comum. Né? Que é bem no espírito da inglesa. Fica tipo uma... É, Ciliana dragão invertida. Eu joguei cavalo F3. Que é um lance um pouco mais flexível. Ele jogou cavalo C6. E aí E3. Né? Eu tô jogando tipo uma... Ciciliana com E6. Seria, né? Então, se ele jogasse D5 aqui, né? Que seria a Ciciliana aberta. Eu vou trocar, trocar. E agora eu tô jogando tipo uma... Uma 4 cavalos. Né? Ciciliana de 4 cavalos. Que é essa aqui com E3. Com os 2 cavalos. Só que eu tô com tempo a mais, né? Geralmente, é o outro lado que joga aqui, né? Que são as brancas, né? E aqui o lance correto é bispo B5. Já criando um certo incômodo no peão de E5 dele, né? E ele não pode fazer o lance natural que é bispo D6. Porque o cavalo de D5 tá caindo. Então ele tem que trocar primeiro. Juntar o meu centro. B por C3 e bispo D6. Que é outra posição jogável também. Mas o branco tem alguma iniciativa, né? Porque eu dobrar os peões aqui seria ruim. Porque eu tenho uma constelação. Não sei se é uma palavra boa pra isso. Mas eu tenho um conjunto aqui. Um complexo de casas fracas brancas, né? Toda essa diagonal aqui. Essas duas diagonais. Então vai fazer muito falta o bispo branco. Nesse caso, dobrar peão. É muito pouco grave pras pretas. E muito grave pras brancas. Tomando aqui, onde eu tava falando na análise. Então os fatores estratégicos nunca vêm sozinhos, tá? Esse é um detalhe bem importante. Você não pode só pensar, vou dobrar o peão dele e fiquei bem. Não, né? Você tem que ver o que eu tô dobrando o peão ou tô fazendo qual concessão, né? Às vezes não tá fazendo nenhuma. Às vezes você dobra o peão do adversário e isso é bom. Mas aqui você entrega um parte de bispo que é muito importante. Mas vamos pra partida. Então ele não jogou D5, né? Que seria tipo uma Ciliana aberta e invertida. Ele jogou o bispo B4. Que seria tipo a variante Rossolima da Ciliana, né? Eu joguei D1 C2. Pra não deixar ele dobrar meus peões. Que é uma variante possível. Ele já trocou de imediato. Dama pro C3 e dama E7. Essa é uma linha que se joga. Que era o que eu tava esperando mesmo. E aí eu joguei D4 direto, né? Geralmente se joga A3 primeiro aqui. Mas é um lance que eu não quis fazer direto. Porque as pretas já podem jogar D5. E as pretas não é que tão abrindo a posição muito. Mas elas instalando o cavalo em D5. Elas conseguem ter um pouco mais de liberdade pras peças. Pras peças delas. As peças pretas, né? Depois o bispo pode vir pra E6. A torre vem pra D8. E as pretas tem um jogo bem livre. As brancas também vão jogar B4 um dia. Bispo B2 é uma posição também equilibrada. Mas eu joguei D4 direto que é bem interessante. Não é um lance muito jogado. Mas tenho uma ideia. Eu tô ameaçando... Enfim, o peão de E5 já, né? No caso dele trocar direto, eu troco. E se ele trocar, esse tipo de estrutura... Quando a gente tem um peão trocado no centro, né? No caso, o peão de E contra o peão de D aqui. É uma posição que tem um caráter mais aberto, né? Porque quanto menos peão central, mais diagonal aberto a gente tem no tabuleiro. Então, meu bispo aqui vai ser muito provavelmente mais forte que o cavalo dele de F6. Então, eu já tenho uma vantagem posicional aqui. Pequena, mas acho que bem consistente a vantagem, né? Posso confiar que eu vou conseguir pressionar essa posição mais pra frente. Então, e se ele jogar D6, eu posso jogar D5 logo de cara e ganhar espaço. É claro que eu fecho mais a posição, que pode ser mais ou menos... Não vai ajudar muito o meu par de bispo. Só que eu vou expulsar o cavalo dele de C6. E tô conquistando um certo espaço também. Isso é bom. Acho que é uma posição contagiosa pras brancas um pouco também. Só que permite cavalo E4, que é o lance correto que ele fez. Dama D3. E agora ele tem umas ideias de cheque em B4. Por isso que o A3 vai fazer falta aqui. Mas foi intencional permitir esse cheque. Então, se ele jogar esse cheque aqui, curiosamente, rei E2 ele tem problemas. É um lance que você geralmente vai fazer sabendo antes. Porque é estranho colocar o rei no meio do tabuleiro assim tão rápido. Só que eu tô atacando o cavalo e o peão de E5. E eu tenho até uns temas da dama em B4 que fica estranho. Mas ele trocou em D4 aqui. Eu capturei o cavalo pro D4. E ele jogou o rock. Ele tá mantendo a chance de jogar o cheque aqui. Se jogar cheque e rei E2, mesma coisa. Não posso jogar rei D1 porque tem um duplo em F2. Então rei E2. Não tô comendo o peão de E5. Mas o cavalo em E4 segue sendo atacado. Se ele joga o cavalo C5... Eu posso até comer em C6. Não sei se é bom aqui. Mas eu tava com a ideia de jogar a dama C2 mesmo. E agora a dama dele ainda tá estranha. Você fala, nossa, mas e o seu rei em E2? Meu rei ele se esconde aqui em algum momento. A poção tá com o caráter um pouco aberto, mas... As peças dele não estão desenvolvidas ainda. E se ele abrir a coluna em cima do meu rei? Coisa assim, eu posso provavelmente jogar bis P3. E meu rei... Até ele trazer a torre pra E8, eu posso esconder meu rei. Posso até jogar um D5 aqui. Restringir mais ainda o cavalo dele. Então ele jogou Rock primeiro. Eu não quis perder tempo com A3. Eu joguei bis P2. E agora ele trocou. Podia dar o cheque direto também. Ele trocou, trocou e deu o cheque. Eu joguei Rf1. Atacando o cavalo de E4. E ele voltou a dama E7, que é o lance correto. Porque se ele joga a torre E8, né? Que parecia mais lógico à primeira vista, né? Desenvolve mais uma peça. Eu jogo F3. E o cavalo quer ir pra casa ideal em C5. Ele entendeu corretamente isso. Porque o cavalo C5 agora tem problemas na dama. Bispo D2, provavelmente. A dama vai ter que ficar em B6. Uma casa super estranha, né? Posso jogar esse, por exemplo, aqui. Então não seria ideal pra ele deixar a dama em B4, né? Tampouco seria ideal colocar o cavalo em F6. Porque agora o cavalo tá numa casa que ele tá bem limitado, né? E aí eu posso seguir com o meu plano de colocar meu bispo na grande diagonal. Rei em F2. Trago as torres pro centro e... Claramente as brancas tem uma posição mais confortável já. Então voltando, ele jogou a dama E7, que é o lance correto. Ele perdeu dois tempos, mas ele fez eu perder o rock. Eu joguei F3, né? Eu quero ajeitar o meu rei e expulsar o cavalo dele. Cavalo C5. Essa posição eu ainda tinha considerado que podia acontecer. Na partida, na minha preparação. E aqui eu cheguei a olhar um plano que foi o que eu joguei na partida que eu acho que foi bem interessante. Porque eu posso tentar desenvolver rei F2, né? Bispo D2, trazer as torres. Mas preparando, eu imaginei que eu posso fazer isso, que é um lance muito interessante. H4. E começar a criar um certo incômodo no rei dele. Ele jogou D6 pra desenvolver o bispo. H5. Como eu tenho o bispo de casas pretas e ele não tem, isso aqui é uma ameaça muito séria. Mesmo se trocar as damas, mesmo sem damas, não é só uma questão do ataque direto. Eu tô enfraquecendo muitas casas pretas ao redor do rei dele. E isso vai dar problema em algum momento. Então aqui o lance que as pretas fazem sem pensar praticamente nada é H6. Porque elas querem evitar que o branco jogue H6. Que criaria fraquezas muito sérias no rei preto. Eu joguei bispo D2. A opção de jogar E4, eu acho que a posição não tá madura o suficiente pra fazer isso. Que posicionalmente seria até correto ele imitar mais ainda o bispo dele. E abrir mais o meu bispo. Se não, meu bispo vai pra outra diagonal. Mas mesmo assim eu abriria um pouco mais. Só que provavelmente eu permito um lance como F5 agora. E, de novo, lembrar sempre dos temas. Os temas tem que vir acompanhados de outros temas estratégicos. E também dos fatores dinâmicos da posição. Então você vai falar, pô, mas se as brancas tem um par de bispos e as pretas querem abrir a posição, como assim, né? Elas querem abrir nesse momento porque as brancas estão com certos problemas de desenvolvimento. Então eu tô jogando bispo para F5. E no próximo lance eu tô rede de Ae8. Talvez as brancas consigam controlar essa iniciativa. Mas dá um certo receio isso. Tem uma entrada em D3 aqui, se o bispo de E2 sair. E as peças pretas estão jogando. Teria que tomar muito cuidado pra fazer isso. Porque o rei branco não tá aquelas coisas agora que o centro se abriu mais, né? Então eu joguei bispo de D2 primeiro. O E4 pode ficar pra depois. Mas ele jogou um lance muito bom aqui, que é F5. Que é um lance difícil de fazer. Porque ele enfraquece muito as casas pretas, né? Ele enfraquece essa diagonal pra sempre. Mas mesmo assim é um lance correto, eu acho. Porque se jogar F6 fica muito restringido. E um dia eu vou conseguir avançar o E4 aí. E vou ter muita liberdade no centro. Vou jogar E4, F4. Em algum momento, né? Depois de trazer o bispo, trazer outra torre. Realocar meu bispo pra cá, né? Que é uma diagonal muito forte. Isso pode ser problemático pras pretas. Então ele jogou F5. Que é um lance que exige uma compreensão já. Não é um lance fácil de fazer. Agora ele limita bem meus avanços no centro. Ele me dá essa diagonal. Mas pro outro lado ele restringe meus avanços. Joguei torre 1. Bispo D7. Escondi o meu rei em G1. Por via das dúvidas. Eu posso levar algum tema na casa branca aqui. Por ele ter o bispo de casas brancas. Então na dúvida eu escondi meu rei em G1. Eu não queria jogar rei F2 aqui. Porque eu não senti que ele tava totalmente seguro, meu rei aqui. Tem uns temas com cheque, né? Sacrificando uma peça. Agora não vai dar certo. Mas pode acontecer. E não tinha a cara de ser tão seguro. Eu gostaria de ter meu rei perto pra jogar um final. Mas como tem damas ainda. Acho que rei G1 tá ótimo. Ele jogou A5. Tentando estabilizar a ala da dama. Bispo D1. B6. Bispo C2. Esse era um planinho que eu tinha em mente já também. Colocar meu bispo em C2. Porque a ala do rei dele tem potencial de levar algum ataque. Com os meus bispos e eventualmente minha dama e minha... Posso tentar passar uma torre, né? O que aconteceu depois. Mas o ponto de F5 ele não tá tão firme assim. Ele precisa gastar uma peça pra defender. Se tivesse um peão em G6, né? E outro em H7, né? Claro que nesse caso seria um absurdo. Porque enfraqueceria muito as casas pretas. Mas o peão de F5, se ele tivesse um suporte de peão. Meu bispo em C2 estaria mais limitado. Mas como são só peças controlando esse peão. Ele fica mais vulnerável a esse ponto. Peão de F5 no caso. Então eu senti que tinha potencial de eu atacar lá, né? E em um caso muito adiante. Eu podia pensar até em jogar G4 um dia. Pra abrir o rei dele. Muito mais pra frente, claro. Ainda preciso cuidar do meu rei, né? Pensar onde eu vou colocar minhas peças. Eu também não vou abrir meu rei à toa. Mas eu senti que meu bispo ficava bem em C2. Ele jogou torre a E8. Ele jogou bem prático aqui. Ele trouxe todas as peças dele pro jogo. E... Tá esperando ver o que eu vou fazer da vida, né? Eu podia jogar do meu H4 direto. Que era interessante aqui. Porque... Além de eu ter a possibilidade de algum ataque. Existe a possibilidade. Mas não é tão fácil atacar também. Porque eu não tenho ajuda de peões. Que nem eu falei agora há pouco, né? Eu preciso preparar um G4 ou um E4. Que parece difícil por enquanto. Mas o final é muito favorável pra mim. Porque... Não muito favorável. Que é muito melhor. Mas ele é... Com certeza ele é mais confortável pras brancas. E eu tenho o potencial de jogar um B3. Não tanto porque é muita vantagem. Mas porque é fácil de jogar. Eu vou trazer meu rei pra F2. Agora ele tá bem seguro. Colocar meu bispo em C3. Jogar um B3. A3. B4. E um dia preparar o avanço de G4 ou E4. Que é o... Eu acho que é o lance crítico. É... É o plano da posição. Conseguir quebrar esse peão algum dia. E avançar minha ala do rei. Porque... Por que que seria tão bom avançar a ala do rei, né? Porque ele tem uns defeitos de estrutura aqui do outro lado, né? Lá do rei mesmo. Eu coloco meu bispo em C3. Ficou... Carnaval aqui já o tabuleiro, né? Eu coloco o bispo em C3. Fazer assim. Pronto. E o bispo em C3 é bom não só pra atacar o rei dele. Mas também em alguns finais. Porque o ponto de G7 tem que ser defendido por uma peça sempre. E ele não consegue jogar G6. Porque enfraquece muito o G6, né? Deixa o peão de H6 isolado. Então era interessante direto. Mas eu joguei bispo em C3 primeiro. E ele jogou torre F7. Que foi um lance inteligente. Pra controlar o peão de G7. E quando dama H4. Que eu fiz dama F8. Foi um lance bom também. E... Então ele claramente estava entendendo muito bem a posição. Porque ele... A primeira vista parece que o branco quer manter as damas, né? Porque eu tenho o bispo, a dama. Mas eu não consigo fazer mais que isso. Às vezes você fala... Às vezes a gente pensa... Ah, eu preciso atacar. Eu tenho a dama, a diagonal aberta. Mas como que eu melhoro esse ataque? Não adianta só se basear por conceitos. Sem você ver a realidade da posição. Por isso que os fatores dinâmicos fazem muita diferença. E não se basear só em conceitos. Fica uma coisa muito vaga às vezes, né? Então eu joguei dama H4. Sinceramente eu demorei pra entender um pouco. Que eu tinha que trocar as damas aqui. Eu achei que eu tinha o potencial de ataque. Aí eu depois de um tempo comecei a entender que não tinha como melhorar a posição. De uma maneira muito simples, né? E o B3, A3, B4. Eu achei que podia fazer mais tarde. Não queria mexer nisso agora. Joguei dama H4. Ele manteve a dama F8, que é o lance correto. B3. E agora é uma posição curiosa. Que eu não consigo claramente progredir aqui. Porque eu não tenho ruptura de peões, como eu falei já. Minhas peças estão na posição ideal. Todas. Minha torre H1 tá passiva no momento. Mas eu não tenho onde colocar ela também, né? Torre H3, torre G3 seria legal. Mas eu tô levando F4 sempre, né? O bispo de D7 acorda aqui em cima da minha torre. Então... Só que também é aquela coisa. Eu não tenho o que fazer, mas o que as pretas fazem? Fico esperando? Como, né? Passando o lance? Talvez. Bispo C8, bispo D7. É difícil admitir isso. Mas talvez o branco não tenha o que fazer também de uma maneira muito clara, né? Talvez eu tenha que começar a pensar em jogar 3, B4 aos poucos mesmo. Que eu seja a melhor chance de fazer isso. Não sei. Eu não tinha claro o que eu ia fazer aqui. Eu queria jogar um rei F2 e tentar colocar D7 em outro lugar. Mas eu não tava vendo como melhorar a posição. Eu queria viabilizar G4, mas tava muito difícil. Porque, por exemplo, uma loucura como G4 aqui. Troca e bispo G6 ganhando qualidade. Seria completamente errado. Porque ganha qualidade de fato. Mas ganhar uma qualidade e um bispo por uma torre não é tudo nessa vida, né? Eu posso jogar, por exemplo, torre por F3. Bispo E8, dame E8. E as pretas ganharam dois peões por essa qualidade. Tão ameaçando E3. Completamente explodiram o rei branco, né? Quer dizer, eu me explodi, né? Me auto explodi jogando G4. E as brancas devem estar praticamente perdidas aqui, né? Então não faria sentido isso. Eu abri o meu próprio rei. Meu rei também não tá com aquelas coisas se eu começar a avançar os peões. Então é uma posição difícil de entender aqui como progredir. De qualquer um dos lados, né? Ele tá com as peças bem colocadas também, mas eu não vejo nenhum plano pra ele. Se ele mexer na lada da dama é perigoso. Eu acho que abri muito também. Mas não sei. E pra mim também não é fácil dizer, né? Só que ele jogou bispo C6. Que eu acho que pode ter sido uma pequena imprecisão já. Agora eu consigo passar minha torre pra H3. Tenho potencial de ataque com torre G3 aqui que é perigoso realmente. Se eu instalar minha torre aqui em G6, é bem perigoso. Posso começar... Aí sim o G4 fica um pouco mais real. Porque eu tenho mais uma peça muito séria no ataque. E eu começo a ter uns temas em H6 também. E não é fácil atacar essa torre de G6. Então me permitiu essa passagem de torre, né? Pra que ele jogou bispo C6, né? Ele queria realocar o cavalo dele pra E5 ou F6. Que é possível. Mas acho que o cavalo dele tá... A gente conversou isso depois da partida, né? Se ele tava bem ou não em C5, cavalo. Difícil entender isso. Se ele tá melhor em C5 ou em E5. Em E5 ele bloqueia a diagonal do meu bispo. Mas ele fica mais limitado também, né? Em C5 ele tem um pouco mais de liberdade, parece. E a torre de E8 fica aberta. Então... Também difícil de entender aqui. E eu analisei depois de partida com o computador em vários momentos. Não é fácil também de usar a avaliação do computador nessas posições. Que não tem um plano claro, assim. Não tem muito contato, né? Bom, eu joguei o torre H3. Acho que ele me ajudou um pouco aí. E ele jogou o cavalo E6. Porque ele viu minha torre chegando e ele quis instalar o cavalo em G5. E minha torre fica presa agora, né? Eu imaginei que mesmo se eu não sacrificasse a qualidade. Que foi o lance que eu fiz. Que eu acho que foi bem interessante. Eu poderia manter um pouco mais e preparar isso depois. Só que eu não tava vendo como melhorar a posição direto. Eu não tô conseguindo ver os avanços, né? F4 sempre o todo permitindo o cavalo E4. Que enfraquece muito, né? Esse meu centro. Eu não vou fazer isso. Mas eu tinha em mente já... A primeira ideia era sacrificar a qualidade aqui. Torre por G5. Que foi um lance muito legal. Torre G5. Se ele jogar a dama E7 intermediário pra cravar minha torre. Aqui eu jogo torre por G7, cheque. Torre por G7. E um lance do tipo... Até bispef6 aqui. Eu nem vi na partida, mas... Esse recupera a qualidade no mínimo com pior a mais. E eu estourei o rei dele todo, né? Então ele tem que retomar em G5. Dama G5. Agora eu vou tentar entender, né? O que eu quero com o sacrifício de qualidade. Geralmente o sacrifício de qualquer tipo de material... Muitas vezes tá relacionado com iniciativa ou ataque, né? Geralmente com ataque. Porque é uma coisa mais nítida de entender. E que é muito mais comum também. Mas muitas vezes a gente sacrifica por iniciativa. Ou por uma... Por uma melhor qualidade de peças. No caso aqui, meu bispo de C3 não tá sendo pior que a torre dele, né? E eu ganho o peão nessa história também. Então o sacrifício a princípio... Que eu tenho uma ideia de ataque. Que é jogar H6. Mas ele não vai permitir, né? E ele pode trocar as damas de várias maneiras aqui. Minha dama tá muito exposta, né? Ele vai jogar um dama E7. Que foi o que ele fez na partida no outro lance. Depois de torre E6. Então vai trocar as damas aqui. Isso é indiscutível. Mas eu senti que o peão de F5 ia ficar fraco. Eu posso instalar meu rei em F4 um dia no final. E eu não tenho perigo aqui. Não tenho muitas colunas abertas pras torres dele. Então o sacrifício posicional de qualidade. Ele é muito comum em posições que não tem ataque também. Às vezes um cavalo ou um bispo pode jogar melhor que uma torre. Ou até... Ou digamos... Tem a mesma qualidade de uma torre. Jogar melhor ou igual, vamos dizer. Pode acontecer isso. Então... O que eu imaginei, né? Ele jogou torre E6. Podia jogar dama E7. Trocar as damas. Também é jogar dama G6. Que atrapalha um pouco a coordenação dessa troca dele. Mas... É outra variante. Como eu sempre coloco as análises dessa partida. Vão estar na descrição desse vídeo. Lá embaixo da... Vocês vão ter um link pra clicar e ver as análises. Ou até baixar em PGN. Quem quiser também. Então ele jogou torre E6. Paralisou meu H6. Eu joguei ref2. Que é um lance super útil agora. Fiquei de olho no ponto de E3. E to ameaçando a jogar torre H1 e H6. E você vai falar... Nossa, mas tá lento esse ataque, né? Você tá com qualidade a menos. Tá, mas o que ele faz com essa torre? Que é... Ele tem uma torre contra o meu bispo. Ele tá totalmente preso, né? Ele não... Tá com as torres bem limitadas. Então ele tem que jogar dama E7. Trocando as damas pra dar uma respirada. Aí a gente entra no final. Que eu acho que é equilibrado. Mas ele não tem como usar as torres agora, né? Então é interessante pensar nisso. De novo, não se apegar a preconceitos. Só a conceitos. Ah, a torre vale mais que o bispo e ponto final. Não, o xadrez é um jogo muito... É... Muito rico. As posições, às vezes... Um cavalo pode jogar mais que uma dama. É muito raro, mas pode acontecer. Um cavalo pode estar... Um bispo pode estar atacando de um jeito. Que ele vai ser mais forte que uma torre e uma peça. Não sei. Esses extremos são mais raros. Mas o bispo contra a torre acontece muito. O cavalo contra a torre. Um cavalo super bem instalado no ataque. Suportado por peões. Ele é muito mais forte que uma torre. Sem colunas pra jogar, né? Aqui ele tem colunas abertas até. A coluna de E. Mas não tem muito o que fazer nessa coluna. Então ele jogou dama E7. Que tá correto também. Eu troquei. Ele não pode comer com essa torre. Caiu o peão de F5. Ele jogou a torre de E7. E eu joguei torre H1. Minha ideia é ficar de olho e jogar H6. Que é interessante. Porque abre meu bispo de C3. Com bastante força. E... Agora não, na verdade. Porque ele pode jogar G6. E instalar o rei em H7. Começar a atacar meu peão. Até posso. Mas acho que parece duvidoso. Mas meu principal ponto aqui. É que o bispo de C6 dele é muito limitado. Não tem como ele participar do jogo. Ele tá batendo aqui na minha estrutura, né? Se eu tivesse peão em F4 já muda totalmente a posição. Porque ele pode ir pra E4 aí e trocar os bispos. O bispo dele tá bem limitado. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que meus bispos estão muito fortes. E curiosamente, meu bispo de C2. Que tem, teoricamente, um bispo que poderia combater. Que é da mesma cor em C6. E o bispo não consegue lutar contra o meu bispo. Porque ele tá em outra diagonal. Ele não consegue chegar pra defender essa diagonal aqui, né? O máximo que ele pode fazer é ficar em D7. E aí eu vou seguir o meu plano de jogar tanto torre H4 pra jogar torre F4. Ou rei G3 e rei F4. Que é o plano mais importante desse final. O rei começa a participar do jogo. E a cada vez que passa a torre dele começa a perder força. Porque eu tô chegando com meus dois bispos e o meu rei, né? Então a posição tem potencial. Mas ainda é difícil fazer todo esse sonho que eu tô mostrando aqui, né? Ele jogou torre E6. Tá certo? Torre H4. Torre H4. Quero passar pra torre pra F4 em algum momento. Me assar com o meu peão de F5. E o peão de F5 não tem como ele defender. Esse que é o problema principal, né? Ele tem que gastar sempre peças fazendo isso. Ele jogou torre H6. E aí rei G3. Que era o que eu queria. Agora a torre foi pra lá. Eu consigo passar o meu rei pra F4. Ele não precisava permitir isso já, de imediato. Mas eu tenho um torre F4 que é chato, né? Bispo D7, talvez. Pra evitar rei G3, né? E no caso de torre F4, torre H6. E eu vou ter que voltar com a torre, talvez, né? Então, assim. Esse final tudo que eu expliquei é bonito, tem potencial. Mas é muito difícil ainda progredir. Né? Eu tenho o potencial de invadir com o meu rei. E de repente avançar H6. Ou atacar o peão de F5. Mas o final ainda, eu diria que é equilibrado. O sacrifício é super interessante. Mas não é decisivo, assim. Tá longe disso. A posição tá bem confusa ainda. Mostra como é difícil ganhar de um adversário duro. Como ele, por exemplo, né? Eu acho que eu joguei bem a abertura. Preparei uma coisa legal. Só que foi uma qualidade que foi interessante. Ainda assim, a posição segue equilibrada, né? Então, desequilibrar uma partida bem jogada pelo seu adversário é bem difícil mesmo. Ele jogou torre H6. Pode ter sido uma imprecisão também. Não sei. Mas aí, rei G3 e rei F8. E aqui, teve um primeiro momento que foi uma imprecisão mais séria dos dois, eu acho. Porque eu joguei rei F4. Que era o plano. Só que eu esqueci que ele pode jogar G6 aqui. Ele também esqueceu. Foi um momento curioso. Porque eu não posso comer o espião, né? Tá caindo minha torre em H4. E se eu jogar rei G5... Pode ser que eu via, não lembre realmente. Porque se ele trocar em H5, eu troco, troco e bispo F5. Parece bom isso aqui. Abri uma coluna pra ele, mas o bispo em C3 tá dominando a torre dele de longe. E aí, eu tô ameaçando jogar uma E4, um dia sustentar meu bispão aqui. Ou até bispo G6, né? Pode ser. Só que ele joga a torre FH7. E eu acho que eu não esqueci totalmente de G6, né? Pode ser que eu via rei G5, mas não lembro. Acho que não. E ele também esqueceu. Esse lance é muito chato. Porque agora, minha torre tá com problemas. Vai cair o peão de H5, né? No caso de H por G6 aqui, ele pode... Acho que ele come aqui mesmo, né? E agora ele tá invadindo aqui em H2. Parece chato de controlar. Ou até em H1. Se bem que eu posso comer em F5, né? A poção ainda não é tão clara. Mas isso aqui, batendo o olho... É, isso aqui não parece tão claro, na verdade. É que eu não consigo manter o peão de G, né? Esse aqui leva esse, né? Agora. Meu peão bispo de H3 tá caindo. Pode ser que tenha outra coisa aqui. Não sei, não analisei muito a fundo isso, não. HG6, é. Ainda não parece fácil, na verdade, né? Eu lembro que eu passei com o computador, ele dava uma vantagem boa pras pretas. Mas olhando agora, dá um certo medo ainda, né? O único problema é que eu não consigo defender o peão de G2, né? Porque se eu conseguisse avançar esses dois aqui, eu vou ganhar isso aqui, né? Mas teu RH2 é muito chato. Porque se eu avanço o peão de G, cai F3. Ainda tem jogo, mas... É... Rf4, G5, mas... Não sei. Cai no A2 também, né? Mas ainda tem o peão de G avançando, né? Não é tão fácil ainda. Mas ele jogou bispo D7. Que perdeu essa chance do G6. E agora Rg5, né? Agora a posição tá começando ficar um pouco difícil pras pretas, eu acho. Depois de Rg5. Porque eu tô ameaçando lance do tipo Torre F4 e lance do tipo E4 também. Abrindo ao máximo o potencial dos meus bispos. O E4, não sei que horas vai chegar, mas Torre F4, provavelmente eu vou preparar antes. Ele jogou Torre E6. Que tá bom. Atacando o peão de E3. E agora E4. E agora se ele comer aqui, essa posição eu achei que era bem difícil pra ele também. Meu bispo tá entrando em G6, né? Eu até em D5 ganhando qualidade e... Bispo G6 é muito chato mesmo. Ele jogou bispo C6, que era o que eu esperava. Porque se eu jogo o peão por F5, torre E2. E agora... Se eu perco o peão de G2, a partida vira de um jeito, assim, que ferrou pra mim. Porque aí toda a minha estrutura vai embora, né? Se eu tivesse meu peão em G4, já era outra história. Mas aqui eu não posso me dar o luxo de fazer isso. E ele tá ameaçando quebrar minha estrutura agora. Porque ele colocou o bispo C6 pra atacar meu peão. Mas aí E5 é um lance bom de novo. Se ele come aqui, eu jogo o bispo F5. E... Ele tem que mexer a torre, né? Torre F6, por exemplo. E bispo G6 é muito chato. Meacei a torre, meacei o peão. E se torre E7, provavelmente H6 aqui. É... Extremamente incômodo. Porque... Ele não pode comer, tá caindo na torre dele. Ele vai ter que jogar a torre pro G6. Mas aí é um final que tem cara que vai acabar perdendo pra ele, né? Rê por H6. Rê F6, talvez. É, talvez Rê F6. Torre H6, troca as torres. Eu não queria trocar as torres. É, tem jogo ainda também essa posição. Mas é claro, aqui eu... Se eu recuperar a qualidade e jogar pra ganhar sem risco, eu estaria feliz já, né? Mesmo se tivesse chance de empate. Mas ele jogou o bispo D7 aqui. Porque se eu como bispo de F5... Se vocês quiserem descobrir esse mini exercício aí... Podem dar um pause e pensar um pouco, tá? Que as pretas jogam e ganham aqui. Então, continuando. Bispo por F5. Seria um erro porque... Torre por E5 aqui é um lance muito duro, né? E... Bispo por E5. Torre por F5, cheque. E depois eu ganho uma peça inteira. Olhando agora, ainda tem G4. Mas aí eu posso provavelmente jogar um Torre E3, né? Que é muito chato. Porque eu vou capturar em F3. Me aceio bispo. Eu vou comer em F5 depois. Aqui eu tô perigando ficar perdido, né? Se não, se já não estiver perdido aqui. Então eu não posso comer o peão em F5, né? Mas aí eu joguei F4. Tudo bem, a posição mudou totalmente de caráter. Porque... Não mudou totalmente não. Mas mudou um pouco que eu avancei meus peões. Enfraqueci essa diagonal que eu falei que era importante manter. Só que agora meus peões estão exercendo uma pressão séria. Contra a posição dele. Contra as torres dele. Ainda não tô ameaçando comer em F5. Mas ele tá ficando sem lance. Não é claro o que eu vou fazer ainda, né? Talvez trazer minha torre pra H1. Que foi o que eu fiz. Ele jogou Torre H6. E aí Torre H1. E aqui... Depois de tudo isso ainda... Depois de tudo que aconteceu, não é claro ainda ver como é que as brancas progridem aqui. Ainda as pretas têm uma resistência boa. Porque... O que eu vou fazer da vida aqui, né? Eu quero jogar Torre D1. E depois, de repente, capturar em D6 pra poder atacar o peão de B6, né? Tentar enfraquecer essa estrutura dele. Mas nada disso é super claro, né? O problema é que ele tá ficando sem lance. E... Pra um ser humano é difícil ficar sem lance, né? Você acaba querendo fazer alguma coisa, né? A gente não é que nem um computador que não tem emoções, né? Não se incomoda nem ficar só esperando na defesa. Então... Aqui, Bispo C8 era um lance possível. A gente analisou um pouco depois da partida isso. Era bem possível ele seguir esperando, né? E eu vou tentar jogar um Torre D1, mas aí ele volta. Se eu capturar em D6, ele come de Torre e simplifica. E... Tá bonito pra mim. Tem o Bispo D4, mas... Não sei. Numa dessa, ele solta a Torre dele e começa a ativar, né? Acho que tinha uma cara boa pro Branco. Mas ainda ia ter que trabalhar mais um pouco. Né? Ele jogou Bispo C6 aqui, que era o que eu esperava, na verdade. E... Que... Esse acho que é um erro... Mais sério. Que eu também achei que ele tinha que fazer, mas não... Eu achei que a posição era muito difícil ele ficar parado. Mas, na verdade, ainda não tá definido o que eu faço. Imaginei que ele ia atacar meu peão de G2. Entregando em F5, né? Bispo G2... Ele jogou D por E5 primeiro. Pra não deixar eu jogar um E6, não sei. Bispo E5. Bispo G2 e Torre H2. E essa posição eu tinha visto antes e achei que era muito difícil pra ele agora. Porque Bispo F3... Joga o Bispo G6. E... Não quero nem capturar em F7 aqui. Quero só limitar as peças dele. Vou até jogar um F5 em algum momento. E sempre que ele capturar aqui, H por G6, tá totalmente ganho, né? Porque eu coloco um peão na sexta e o peão de G7 vai cair depois. Sigo com um peão a mais, né? O Bispo em E5 é um monstro. Essa posição aqui é muito difícil pra ele. Então ele sacrificou a qualidade em F5. Rei por F5 e Bispo F3. E esse que era o momento crítico da partida. Agora sim, passou toda aquela tensão, né? Sacrifício de qualidade, matéria já tá igual. Sobrou um peão a mais pra mim. E é o momento de pensar em como aproveitar essa vantagem, né? Então eu tenho duas decisões aqui. Duas opções. Uma é capturar o peão em C7. Que como vocês podem ver, o peão tá caindo. Mas eu não quis permitir o Bispo F5 dele aqui. Por quê? Se eu jogo o Rei G5, que parece que ganha, né? Porque o Bispo dele tem que sair. Aí eu vou comer a torre dele em H6. Ganhar o peão, né? Ele joga a torre G6, cheque, que é muito bom. Porque quando eu como em H5, ele volta e pega a minha torre em H2. Então eu vou ter que voltar pra F5. E aí eu não consigo nada, né? Outro lance que eu pensei em fazer a Bispo por B6. Porque se ele captura o meu Bispo, cai o Bispo dele com a minha torre, né? Mas aí eu levo a Bispo G6, cheque, que é extremamente incômodo. Porque ele joga Rei G5. Torre H2. Você vai falar, pô, Krikor, mas de repente eu como o Bispo e ainda tenho chance com qualidade a menos, né? Não. Você perde o Bispo também. Torre H6, cheque, torre por B6. Então isso aqui seria um desastre completo. Então eu vi que não podia. E a outra opção que eu até cheguei a olhar um pouco, mas desisti, não lembro o porquê, era Rei E5. Que é o lance correto que ganha sem muitos problemas. Porque eu tô com pão a mais já. Me acei Bispo por B6. Pra deslocar a torre dele e capturar o Bispo de H5, né? E se ele mexe o Bispo, vamos ver Bispo F7, por exemplo. Eu troco as torres em H6. G por H e Bispo por B6. E eu tenho um final bem simples de Bispo de cores opostas, que tá ganho. São dois pãs a mais. Bispo de cores opostas, mas os peões são bem móveis aqui. Eu vou começar... Quer dizer, ele vai ter que jogar um A4 primeiro, né? Pra não perder tudo. E eu vou começar a avançar esses peões. Posso, no mínimo, jogar um Rei D4. Mais tranquilo pra jogar. Vamos dizer que ele troque. E aí B4, B5, né? Eu passo meu Bispo pra controlar esse peão aqui de H6, né? Posso colocar meu Bispo, de repente, até aqui. Vou avançar os peões e vou coroar sem nenhuma dificuldade. No final, o que tá ganho. Ele ainda até poderia tentar um A4 aqui, mas... Quem quiser ver a análise, é só clicar no link, como eu falei, na descrição. Mas o final aqui já é muito difícil. Mas eu joguei RG5. Que também é um lance bom. Por quê? Permite o C5 dele, né? Que defende os peões dele por enquanto. E aí eu jogo F5. O que eu queria? Eu falei, bom, eu não vou ganhar o peão dele de C7, mas eu vou... Eu até pensei exatamente nessa frase. Eu falei, não, não faz sentido eu trocar meu peão de H5 que é tão forte, né? De novo, fui guiado mais pro conceito numa situação que era pra ser bem mais concreta, né? Na verdade, eu te fiz um cálculo concreto, mas não foi correto. Então, aqui depois de F5, eu tô ameaçando F6. Que é uma ameaça muito séria. Porque o peão de G7, se mexer, cai a torre. E se a torre tiver que sair daí, eu como peão de G7, eu segundo o peão a mais. O peão na sétima vai ganhar com facilidade. Então, depois de F5, eu vi que ele tinha que jogar rei F7. Alguma coisa assim. E lá atrás, e aqui é um momento importante, tá? Pra fazer essa decisão do rei G5, eu preciso ter com clareza o que eu vou fazer. Se eu vou jogar rei G5, F5, F6, vai dar certo. Ou se eu vou comer em C7 aqui. Então, esse é o momento sério de decisão. A gente nunca pode fazer lance por fazer lance, assim. Tem que sempre ter um plano do que você vai fazer. Baseado no seu cálculo, principalmente. Tem posições que é mais plano. Aqui é puro cálculo, né? Claro, eu posso pensar em algum plano também de finais. Mas, aqui tá tendo muitas trocas diretas, né? Então, faz diferença você calcular concretamente a coisa aqui. Porque se eu jogar rei G5, F5, F6, e ele não tiver defesa, eu vou ganhar na hora. Então, a ideia é válida. Só que tem que ser calculada com precisão, né? Então, em vez de comer o peão em C7, que tinha uma cara boa. Eu falei, não, vou jogar rei G5, C5 e F5. Aí, eu pensei, não tem como defender F6. Porque se ele jogar torre H7, eu posso jogar um lance do tipo F6. E ele troca, eu jogo bispo por F6. E eu tô jogando H6, bispo G7. Achei que ia ganhar com facilidade aqui. Em último caso, eu vou levar minha torre pro outro lado, começo a tacar os peões dele. E eu tenho um peão em H5 coroando, que ele tem que tomar cuidado, né? Mas ele jogou rei F7. E é aqui que foi o momento triste da partida. Que eu tinha pensado muito no F6, que era o que eu ia jogar. Não chegou no momento, eu pensei bastante pra fazer esse lance, né? Bastante assim. Tinha uns 10 minutos ainda, eu pensei um pouco. Mas pra mim, era claro que tava ganho aqui. Porque F6, eu não via como ele ia defender. Porque se ele comer o peão, eu como a torre dele. Se ele comer o peão em H5, eu tava entregando uma peça. Mas, de novo, mais uma vez, foi uma decisão baseada no conceito. Porque tem que ser um cálculo concreto aqui. Eu olhei e falei, não, ele não tem nenhuma captura decente, né? Se ele comer aqui, perde a torre. Se ele capturar aqui, não tem esperança nenhuma no final, né? Porque qualidade é a mais e o peão avançando ainda. E se ele jogar a torre H7, acabou na hora também, né? Eu instalo meus dois pães a mais e depois eu ganho. E eu falei, bom, a única ideia que pode ter alguma coisa é se ele comer o meu peão de H5. Aí eu falei, come aqui. Ele captura minha torre. Rei por H5. G por F6. E o final é muito fácil ainda pra mim, né? Eu jogo o bispo C7. O peão dele tá longe de criar problemas. Eu vou comer em B6, em C5, em A5. E a partida acabou também. Tô com uma peça a mais, eu ganho fácil o final. Só que, de novo, tinha que ser mais concreto. Porque quando ele joga a torre por H5 e eu retomo em H5, ele joga G por F6, cheque intermediário. Que foi uma armadilha muito legal que ele armou. Porque F6 parecia que ganhava mesmo. Mas na verdade não ganha. Na verdade empata na hora. Porque agora é cheque. Então como é que foi a sequência aqui? Eu joguei F6, ele captura a torre H5, torre H5, G por F6. E quando o bispo por F6, bispo por H5. Então é a mesma variante. Com a diferença que meu bispo agora tá caindo em F6. Então se eu jogar rei por H5, rei por F6. Na verdade, quem tá perigando perder sou eu aqui. Se eu já não tiver perdido, né? Porque o rei dele tá entrando com tudo. Jamais vou fazer isso, né? Acabei jogando bispo D8. A gente empatou rápido porque o final não tinha como progredir, né? Bispo D8. Parece que eu vou ganhar uns peões. Só que ele chega com bispo D1. Bispo B6. E A4, naturalmente. Pra trocar um dos peões. Bispo B por A4. E aqui qual que é a lança empata? Bispo por A4 também empata. Ele jogou bispo E2. Que é mais simples. Bispo C5. Ele comeu... A partida empatou aqui. Eu não tinha mais sentido em seguir jogando. Porque bispo C4. E agora ele leva o rei dele até o canto de A8. E pode dormir à vontade. Aí não precisa fazer mais nada pra defender o final. Porque eu não vou conseguir coroar esse peão nunca. Já que a casa de coroação dele é uma casa branca, né? Eu não tenho uma peça pra apoiar essa coroação. Então a poção aqui tá empatada. Então o momento decisivo aqui, né? Estratégicamente a partida teve muitos momentos bem interessantes. E muita gente fala, nossa, mas eu fico muito ganho. E nunca sei ganhar as partidas. Eu só preciso melhorar isso. É uma parte muito difícil do jogo. Você nunca pode diminuir isso como se fosse uma coisa boba, assim. É uma parte muito séria do jogo. Você concluir a partida que tá melhor com vantagem. Falar, nossa, eu sempre fico melhor e sempre estrago. É, tipo, nossa, como é... Tipo, como se fosse um erro absurdo isso, né? Não. Alguns casos sim, tudo bem. Às vezes você deixa passar uma posição muito clara por algum erro bobo. Mas a concentração que exige o momento de você decidir o jogo mesmo tem que ser tão grande quanto foi antes. Depois não adianta falar, ah, fiquei ganho a partida inteira. O que importa é que eu fiquei ganho. E no fim era só eu jogar certo que eu ganhava. Não, se você empatou, empatou. Acabou. Você fez um erro tão sério quanto ele fez ao longo da partida. Né? Claro, jogar uma partida boa antes é legal. É um bom sinal que você tá jogando bem, etc. Mas mostra que ainda tá falhando uma coisa muito importante que é a conclusão da partida. E da experiência que eu tenho, o que eu vejo é geralmente ou uma certa ansiedade pra acabar logo a partida ou um certo relaxo que acontece no momento de tentar acabar logo, né? Quando um adversário seu tá resistindo. Aqui eu tomei um certo cuidado gastando tempo, mas, enfim, não vi o torre por H5 e G por F6. Com certeza guiado pela ansiedade de acabar logo a partida, né? Não joguei rápido o lance, mas naquela ansiedade isso acaba deixando... Acaba sendo um pouco menos racional, né? Qualquer tipo de emoção envolvida no xadrez, pro resultado do xadrez é sempre negativo. Assim como acho que qualquer esporte. Qualquer tipo de emoção que você coloca que foge do objetivo do esporte, do jogo, né? O xadrez, por exemplo, ele atrapalha você a desempenhar ao máximo. É claro que é gostoso ter a emoção de ganhar, ficar feliz quando ganha, mas isso é depois, né? Durante você sempre pode ser desviado por esse tipo de sentimento. Mas, de qualquer jeito, mérito que ele viu esse golpezinho e, por mais simples que pareça, na hora eu não consegui ver. E, certamente, podia acontecer com outras pessoas também. Depois eu comecei a pensar e aqui eu achei que não era tão fácil mais ganhar, porque eu tô preso com a torre, né? O que me fez pensar que era melhor eu ter jogado por ser sete anos, porque eu senti que eu tava preso aqui com a minha torre, mas eu falei, bom, o F6 vai ganhar. Então, aqui, quando eu pensei isso, eu falei, não, eu tô preso, mas o F6 ganha. Então, o F6 tem que ganhar mesmo, senão, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ativar se minha torre tá presa aqui, defendendo o peão, né? Eu não consigo tirar minha torre, talvez eu não consiga ganhar mais. Mas aqui tinha um lance que ele ganhava, que muitos de vocês acho que viram, quem tava acompanhando no Tias 24 com análise de computador, bispo por G7. É um lance que eu nem sonhei durante a partida. É um lance que tem uma análise muito simples, mas não é fácil de ver. Porque você desconsidera, você vai comer o peão que tá defendido pelo rei dele, né? Por isso que fazer muitos exercícios táticos ajuda bastante, porque você tira esse preconceito. Você tenta analisar sempre mais como um computador, né? Que é analisar todos os lances possíveis. É claro que o computador analisa tipo lances como torre H1, entregando a torre em um lance. Ele analisa, porque o computador, ele tem que analisar todos, é o que ele faz. A gente tem a intuição que ajuda a guiar a gente de uma maneira melhor, né? A gente sabe que entregar uma torre aqui não faz nenhum sentido, seria muito ruim. Mas bispo por G7 aqui é um lance que a gente pode deixar passar às vezes. Porque quando a gente aprendeu a jogar xadrez lá no começo, a gente fala, não, você nunca vai capturar uma peça que tá defendida. Você não quer entregar um bispo por um peão. Mas, se você tiver com aquela intuição, aquele feeling, que talvez ele tá com a torre presa, se os peões estão avançando, você pode começar a ter aquele, né? Surgir aquela ideia de bispo por G7. A análise é muito fácil, mas é um lance que é fácil deixar passar também. A gente não é fácil de ver, é um lance difícil de imaginar, eu acho, na partida. Então, rei G7, F6, cheque seria análise. Se rei F7 perde a torre, então rei H7, F7 ganha. Não tem como evitar coroação, né? Só rei G7, mas aí eu entrego o peão. Rei por F8, rei por H6 e acabou. Qualidade de peão a mais, vai ganhar fácil o final. E outra variante que é a mais bonita, torre por F6, H6, cheque. Então, a mesma variante, só que com o peão de H. Se torre por H6 também é um final muito fácil. Porque eu vou ganhar os peões do outro lado, né? Meu rei tá vindo, o bispo dele não vai conseguir comer nenhum dos meus peões tão cedo. E se ele jogar rei F7, H7 também. É o mesmo tema, só que na outra coluna, né? Então, era um jeito bem legal de terminar a partida, mas às vezes a gente não vê. No momento da partida, por vários motivos, não rolou esse bispo pro G7, que seria um jeito legal de terminar a partida. Mas um jeito mais prático seria ter capturado o peão do C7. Porque o rei G5, eu tô ficando preso aqui, eu tenho que ter certeza total do bispo pro G7 lá atrás. Eu queria que vocês entendessem isso, isso é uma coisa bem importante das partidas que acontecem muito em alto nível. Mas o cara só entra numa linha porque ele tá confiando 100% numa sequência tática. E bispo pro C7 ganhando o peão já, né? Ganhando não, porque ele come em H5, mas... Eliminando o peão de H5, que na verdade é forte, mas ele também tem que ficar defendendo ele. E quebrando a estrutura da dama dele, poderia ser um passo mais simples pra vitória. Caso eu não tivesse visto o bispo pro G7. Então, enfim, foram várias coisas, vários fatores aí que levaram esse final da partida. Mas acho que foi bem interessante do começo ao fim. O meio-jogo, né? Meio difícil de entender, difícil de progredir ali. É uma posição meio atípica, né? Geralmente os peões andam ali, os peões não tão meio travados, né? Acho que ele jogou muito bem. A abertura e meio-jogo, né? Ele não conhecia tão bem essa variante. Então ele se virou na hora muito bem. Teve algumas imprecisões ali, né? Que acabou chegando nesse final. Mas, enfim. Acho que foi uma partida bem legal que eu queria analisar. Acho que muitos de vocês queriam saber também dessa partida, né? Não sei se eu vou analisar outra ou não, no torneio, né? Perguntaram muito da partida que jogaram a A4 comigo, né? O Ivan na segunda rodada. Não foi por causa do A4 que ele perdeu, né? Bem, não é um lance bom, com certeza. Todo mundo sabe disso. Mas é como jogar de pretas, né? É como entregar um lance pro adversário. Não é nada que vai ser o fim do mundo. Ele jogou mal depois. Virou tipo uma pirque invertida. E ele não conhecia bem os planos. Acabou criando problemas pra ele mesmo rápido que ele não percebeu. E a posição ficou ruim muito rápido. Ele acabou entregando o peão e a partida acabou daí. Foi bem curta. Mas ele... Como vocês viram, ele jogou muito bem outras partidas também, né? Ele empatou com o campeão na penúltima rodada com Matsura. Então, não dá pra seguir a por uma partida, né? Todo mundo, às vezes, tem um dia que não... Claro, não foi legal. Assim, não foi bom começar com a A4, porque é um lance que não ajuda. Mas depois ele não jogou bem também. Por isso que foi a derrota tão rápida. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei já várias vezes, a análise tá aí na descrição do vídeo. No link que vocês podem baixar em PGN quem quiser ver no Tias Base com calma. Tem várias setas. Todas as que eu fiz aí vão ficar na análise. Algumas análises curtas, alguns comentários até que eu tinha feito antes. E quem quiser... Eu vou colocar também a classificação do torneio, né? Acho que muitos de vocês já sabem, já viram. Mas também tá na descrição do link. Na descrição do vídeo é o Tias Result, né? Com a classificação final. E... É isso, né? Parabéns mais uma vez aí pro Matsura. Fez um torneio muito legal. Ele foi campeão brasileiro em 91. Foi muito legal que ele foi, 26 anos depois, campeão de novo. É um feito bem difícil de conseguir, né? Depois de quase três décadas. E, enfim... Porque todo mundo, acho que... É... Tava apoiando bastante ele também. Ele é uma figura muito querida por todo mundo, né? Eu já até já tinha comentado que eu já joguei com ele. Foi a pessoa que eu mais joguei na vida, né? Quase... Quase 40 partidas eu já joguei com ele, né? Então... Já aprendi muito com ele também. É... Enfim... Foi um torneio legal. Espero que vocês tenham... É... Acompanhado as partidas, né? As partidas também estão nesse link aí que eu vou colocar do Tias Result. E... É isso. Tenho recebido as partidas que vocês enviaram também. Na... Pra fazer aquelas análises, né? Vou fazer ainda em fevereiro, mas mais pra frente. E, então, podem seguir enviando naquele outro vídeo também, né? Que tem... Estou centralizado aquelas partidas. Certo, pessoal? Então... Valeu. Deixem seus comentários aí. E... Até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.